Olá a todos! Vou contar uma breve história a respeito deste projeto. Esta Raspberry Pi Pico que você está vendo perdeu o botão Boot Cell da placa. Atualmente eu consigo apenas realizar o Boot Zero jampiando os pads da placa, como você pode ver agora no vídeo. Então resolvi dar um destino permanente para este microcontrolador, através do projeto Pyco ZX Spectrum do GitHub, que transforma a Raspberry Pi Pico como esta aqui, num ZX Spectrum. Obviamente, por se tratar de um microcontrolador com uma arquitetura diferente, o projeto se trata de uma emulação. Porém, um emulador incorporado no firmware da RP2040 garante a precisão a nível de instrução do tradicional processador ZLog Z80. Além disso, os desenvolvedores do Pyco ZX Spectrum integraram o emulador do Z80 utilizando interrupções, que garante uma melhor precisão do que realmente seria o hardware original. E também permite que o usuário possa facilmente ajustar a velocidade da emulação disponível na tela de ajustes. que mostrarei mais adiante no vídeo. Como ultimamente no canal eu tenho falado bastante a respeito de FPGAs, o projeto não deverá despertar o interesse de alguns inscritos. E eu realmente entendo os motivos. Porém, o custo do projeto é baixíssimo. Ele não precisa de muita coisa além do microcontrolador. E os periféricos necessários são simples, como veremos a partir de agora. A alimentação é feita por este cabo USB. Eu cortei a parte que estava com mau contato e soldei os pinos de 5V e ground na placa. E você pode conectar em qualquer carregador comum de celular ou powerbank. Além disso, eu soldei um conector USB tipo A fêmea, que está diretamente ligado a esta porta USB micro. O projeto dá interface nativa a teclados USBs comuns. E o suporte via software conta com toda a compatibilidade da consagrada biblioteca TinyUSB da comunidade. Acredito ser bem difícil não ter um teclado USB que não sirva no projeto. E como a maioria dos teclados tem conector USB tipo A e não conectores USB micro, eu preferi utilizar um conector USB tipo A fêmea soldado diretamente nos pinos de mais e de menos da Raspberry Pi Pico deste conector USB micro. Como os pads são estreitos, preferi utilizar os pads de teste TP1, TP2 e TP3 para ligá-los ao conector USB tipo A. Não se esqueça que o teclado também vai precisar de alimentação, então será necessário também puxar um fio de 5V. Se o conector da sua placa RP2040 não tiver esses pads, eu recomendo soldar diretamente no pad do conector da placa, ou então usar um adaptador USB para o teclado. Além do suporte a teclados USBs, também é possível conectar gamepads USBs para jogar, mas eu particularmente não testei a compatibilidade. Agora vou falar sobre um item opcional, mas que preferi incluir no projeto, que foi a entrada para cartão microSD. Basta usar qualquer adaptador para cartão microSD e soldar os pads diretamente nos pinos correspondentes da RP2040. Os detalhes da fiação podem ser encontrados diretamente na página do projeto do GitHub, mas também vou deixar este guia rápido para quem copiar o que eu fiz. A vantagem da entrada microSD no projeto é para ler e gravar programas em Basic, ou jogarmos algum jogo em formato de ROM também via cartão microSD. E, para finalizar, temos esse header que eu coloquei na placa para a saída de vídeo HDMI, que foram também soldados diretamente na placa através daquela fiação que eu apresentei anteriormente. Na verdade, a saída de vídeo não é exatamente HDMI, e sim DVI. E devemos isso graças à biblioteca Paico DVI, também aberta pela comunidade, que é compatível com o padrão HDMI, com a diferença que ela não transmite áudio, apenas vídeo. Eu preferi não improvisar um adaptador HDMI, como eu fiz no vídeo em que usamos uma Tang Primer para jogar Nintendinho com uma saída HDMI. A solução que eu preferi adotar foi usar esse módulo HDMI para PMOD da NewsLab. Basta encaixar o módulo desta forma. E como a conexão dele é HDMI fêmea, qualquer cabo HDMI comum que pode ser ligado à placa diretamente ao monitor ou televisão, que, obviamente, tem entrada HDMI. Ressalto novamente a questão do áudio. Como estamos usando o DVI no conector HDMI, não teremos áudio diretamente do HDMI. Sobre o áudio, se houver interesse, posso tratar deste assunto num outro vídeo. Mas como prefiro apenas usar esse projeto para aproveitar um pouco do interpretador BASIC e não necessariamente jogar, preferi não colocar este periférico na placa. Em suma, usei apenas a própria Raspberry Pi Pico, um conector USB para o teclado, um módulo HDMI, mas que você mesmo pode fazer o seu ou aproveitar um cabo HDMI que não esteja em uso, e um adaptador para cartão microSD, que é opcional. Se não quiser a saída HDMI, você também pode utilizar uma saída de vídeo VGA. Basta utilizar um firme, é diferente. Aqui está a placa em funcionamento. Veja que basta ligá-la num carregador de celular. Para usar o cartão microSD, basta formatá-lo em FAT32 e incluir os seus arquivos de acordo com esta árvore de diretórios. E recomendo usar esses adaptadores SD para cartão microSD porque eles são baratos, quando não vem acompanhando o cartão microSD diretamente. Além de facilitar a solda, em virtude dos seus pads serem maiores. Qualquer teclado USB que testei funcionou sem problemas com a placa. Basta conectar o terminal USB do teclado no conector e utilizar normalmente. Obviamente, com as devidas adaptações. Tendo em vista que o teclado do ZX Spectrum tem um layout de teclas diferentes. Você pode colar adesivos também, para saber quais teclas deve pressionar. Teclados antigos, do tipo PS2, também tem suporte ao projeto. Para quem quiser utilizar um teclado de membrana ou um paralelo, também é possível fazer isso através de um firmware específico. Outra coisa que pode ser feita é integrar toda a fiação na carcaça de um teclado. Com as portas USB, saída HDMI, cartão de memória e alto-falante, que não ocupam muito espaço dentro da carcaça de um teclado, como podemos ver através deste exemplo. Estou aqui gravando diretamente da minha placa de captura a saída de vídeo do Pycos ZX Spectrum. Lembrando que pelo formato do sinal ser DVI sobre HDMI, não temos sinal de áudio, mas isso não significa que você vai utilizar o projeto no mudo. A primeira coisa que aparece é este menu, já na versão 128K de memória RAM. Apertando F1, entramos neste menu onde podemos escolher a velocidade do Z80 e podemos escolher se a placa vai bootar usando o ZX Spectrum de 48K ou 128K de RAM, além dos menus de controle de volume, joystick e os controles de snapshot e fita cassete. Vou fazer um breve teste no interpretador basic da placa. Eu não verifiquei até o momento se o projeto suporta os clones do ZX Spectrum como o TK90X, por exemplo. Conforme esperava, tudo está funcionando sem problemas. Se você fizer um programa em basic, poderá exportar a snapshot para o cartão microSD. Ou então você poderá fazer o contrário, trazer o seu programa em basic ou assembly e carregar o snapshot através do cartão microSD. Como pretendo apenas utilizar o interpretador basic, não vem muita necessidade por hora de colocar a saída de áudio. Muito embora seja extremamente simples de fazer e com uma boa variedade de opções diferentes para escolher, com suporte a buzzer, um canal ou três canais de áudio. Voltando ao menu do F1, vou fazer uma breve demonstração das snapshots e, em seguida, de uma fita cassete. Este menu é onde podemos colocar os nossos estados e as ROMs com os jogos. Também podemos usar arquivos .tap e simular um toca-fitas realizando a leitura de um jogo ou programa. Aqui, por exemplo, coloquei o state do jogo Jetpack, que está sendo capturado diretamente da saída DVI. Lembrando mais uma vez que o áudio tem uma saída específica que não é HDMI. Por isso, não vamos ouvir na captura os sons do jogo. A experiência é bem fluida e a qualidade da imagem é muito boa. Apertando a tecla F12 do teclado, voltamos à tela original, que seria o equivalente a desligar e ligar o computador novamente da fonte de alimentação. Agora eu vou fazer a leitura da fita do jogo 1942, apenas como demonstração. A leitura, assim como no ZX Spectrum original, tem aquela velocidade baixa. Vou acelerar a leitura apenas para realizar uma demonstração. Feito o carregamento, vou apenas mostrar a configuração das teclas do teclado para jogar, e mostrar brevemente como o jogo desempenha no emulador embarcado no microcontrolador. Não vi perda de desempenho e as animações me parecem bem fluidas. Eu agradeço a atenção de todos, e até a próxima!